E esse é o início das tarefas. Começamos pelo primeiro S.Piscate. E essa é a equipe totalmente motivada, determinada, organizando este lugar a aplicar o programa S.P.S. E esse é o início das tarefas. Começamos o início das tarefas. Vamos lá, vamos lá. o nosso primeiro F, onde nós destacamos tudo aquilo que é dispensável e que joga fora. Então, o que nós podemos ver? Veja só quanta coisa, quantos objetos...